No início dos tempos, as forças magnéticas do universo se equalizaram. A estrela de Magnétia emergiu iluminando a escuridão do universo. Meteoros magnéticos foram ejetados da estrela, caindo nos planetas ao redor. Os que se espalharam pela superfície adquiriram diferenças, farmas e propriedades. Formas, nossa, farmas. Mas os outros alcançaram o núcleo de cada planeta, tornando-se fragmentos planetários de imenso poder. Infelizmente, esse poder não passou desapercebido pelo Magsteróide, um imenso e maligno asteroide. Guiado por sua sede de poder, ele se pôs em rota para consumir a estrela de Magnétia. Para salvar a galáxia, os habitantes de Magtech decidiram enviar um herói magnético. Para alterar o curso dos Magsteróides, Super Magbot deve coletar todos os fragmentos planetários. E aí, clã Chaldão aqui. Hoje a gente está vindo com o Super Magbot. É um jogo puzzle para PC, e eu acho que ia para a Nintendo Switch também. A gente vai jogar a primeira campanha. Foi nos forminessi do Magki, pelo desenvolvedor. Isso é incrível. Vamos lá, vamos lá. Aqui a gente já jogou a primeira campanha para entender como que funciona, e a gente vai jogar de novo para mostrar para vocês. Está aqui o nosso robozinho magnético, e como funciona. É muito simples. Você tem imãs, ou superfícies magnéticas vermelhas e azuis. Você tem um raio magnético vermelho e um raio magnético azul. Você pode usar eles duas vezes cada vez. E eles recarregam. O que você vai fazer? O raio vermelho, ele repele as perfícies vermelhas. E o raio azul, atrai as perfícies vermelhas. É isso. Essa é a brincadeira. É só isso. O jogo tem um conceito simples, você vai olhar assim e vai falar assim, poxa, mas é muito fácil. Não, não é não. Não é não. Está no tutorial. No mesmo tutorial a gente acaba errando um pouquinho. Você não precisa ficar carregando o mouse, coisa que eu achei que era para ser feita. Olha só que legal. E aí vai começando a alternar, né? Enquanto a gente só pegou oportunidades para repelir. Fazer rapidinho, 4 segundos. E agora a gente já altera aqui para atrair. Ó, isso aqui já não está muito tranquilo, né? Atraiu. Isso. Feito. É bem legalzinho. Eu estava com vontade de jogar isso aqui. Confesso que eu pedi aqui, porque o desenvolvedor não esperava ser atendido, viu? Mas eles passaram aí para a gente. A gente vai brincando aqui. Agora é uma área toda de atração. Por enquanto não tem nenhum quadradinho para a gente coletar. Não sei se vai aparecer porque a gente já meio que passou por tudo isso. Uma maneira que a gente conseguiu fazer isso aqui numa boa... oi 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 você é memorizando mais ou menos que você tem que fazer que assim por enquanto são seis sete ímãs não tem muita dificuldade mas rapaz vai ficar complicado conforme vai avançando é muito muito complicado ah lá os quadradinhos quadradinhos apareceram você tem que coletar os quadradinhos o ideal é você coletar tudo né um pouco diferente assim que você repele também tem que pode dependendo da sua altura você pode o raio ele tem um alcance então você consegue se repelir de uma distância maior do ímã você não precisa estar grudado isso é bom também a única dificuldade nesse tipo de jogo é que você utiliza o mouse né em conjunto em conjunto com o clube um jogo tipo katana zero tive uma dificuldade imensa a gente se confunde não parece vai confundir nem nada mas se confunde é que a gente fez um tempo menor mas nosso tempo está reduzindo pra caramba então 10 segundos aí por 10 segundos aí por por mapa 9 segundos esse recorde já era 7 boa 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 melhor tempo 3 segundos e agora começa a aparecer novas coisas né no mapa anterior apareceu o que apareceu apareceu plataformas que caem aqui aparecem essas paredes que uma vez imantadas elas desaparecem permanentemente não deu certo teria que ter sido rápido tá ficando complicado viu tá ficando complicado viu não é muito simples não o que eu falei que você pode se arremessar uma certa distância dos imãs desde que tenha o alcance do seu raio magnético é outra situação dessas ae nossa eu penso eu penso viu pra quem curtir o celeste talvez esse jogo seja uma boa ó ó mas tranquila esse aqui já tem disparadores ae 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 agora tem que fazer o que vermelha ae 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 vermelho, vermelho. E agora vermelho e azul. Pegamos espaço. Não me complico demais. Já estamos no 20. São 27. É isso que é interessante. Agora vamos com calma. Vamos ver se ela arrancou um pouco mais no ar. Pronto. Tinha serras antes. Serras móveis acho que é a primeira. Pulou. Puxou. Pulou. Pulou. Vermelho, 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 azul. E agora? Agora vermelho. Queijinha muito bom. 122,22,22,2ambi wow. Por enquanto é uma dificuldade bem agradável e não consigo nem imaginar o que está por vir. 1335,217. Azul. Azul. vermelho, 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 muito bom, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, ae, conseguimos com muito custo, as plataformas não duram tanto, mas aqui tem que ser ágil, foi muito difícil, vamos lá, vamos planejar, azul, azul, vermelho, vermelho, pegamos tudo, agora, vermelho, vermelho, azul, vermelho, não, azul, azul, vermelho, 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 azul, vermelho, foi muito mais tranquilo que o último, mas muito mais tranquilo. Agora o pesadelo, eu acho que a gente tá quase encontrando a nossa solução. Conseguimos? Conseguimos, a solução não era ter pressa, pegamos todas as estrelinhas, agora a gente vai para o chefe, o puzzle é muito interessante, esse cara aí, ele vai ficar pistola com a gente, e a gente também vai ficar pistola com ele, ele entra num trem desse, que é tipo uma broca, e aí tem que fugir dele, bem legal, assim na correria é meio difícil pensar o que fazer, acaba decorando né, ponto, tomar um desacerto, feito, feito, derrotado aí o chefe, só tem que percorrer o trajeto, para salvar o menininho aqui, o menino galho, tá aí, bem legalzinho, bem divertido, tem até historinha, isso é um puzzle, tem uma historinha legalzinha. E assim pessoal, esse jogo está saindo por 50 reais na Steam, os índios não tem mais o preço que tinham antes né, infelizmente, quem sabe aí mais para frente melhora essa situação. Mas, ele tem muitas coisas para ser feita viu, além desses quatro mundos, também tem os desafios aí. Aqui, pelo que eu vi, o negócio é brabo viu, ó. Aqui é vermelho, vermelho, azul, azul, vermelho, vermelho. Conseguimos, nossa, foi de primeira hein. Deu um desafio aí brabo, provavelmente deve ter para todos os quatro mundos né, deve dar umas boas horas aí de gameplay, de desafios né. Eu gostei, eu gostei. Fica assim então pessoal, vocês gostaram do vídeo, gostaram do jogo, deixa o like, se inscreva no canal, dando de nossos vídeos, a gente joga jogos indie, metroid 1 e recomendações. Esse é um jogo indie e foi fornecido aí pelo desenvolvedor, muito legal aí da parte deles. Eu já falei para você deixar um comentário, a gente sente quase estar lendo e respondendo. Fica assim, até o próximo vídeo, viva a amizade.